Toyota Hilux 2021, tá até com os selos aqui, olha só Todos os selos da caminhonete 1739 quilômetros 1700 quilômetros Escuta a torrada dela Eu não sei se pegou o vento agora aí Mas vamos Chegar lá e mostrar a melodia Netão que você vai fazer essa netão nova Vamos instalar acessório Vem comigo após a vinheta e descubra Mais detalhes sobre essa instalação de acessórios Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Sim! Seu canal preferido Seu canal preferido Olha o que nós temos aqui, Hilux 2021 Você viu a torrada desse caminhonete? Deve estar com um escapamento brutal aí E chegou o microfone sem fio Mas ainda não tive tempo de, como é que fala? Instalar ele, né? Preparar ele, colocar aqui Vamos fazer esse quilóquio Se não, não dá tempo de trabalhar Essa caminhonete aqui, como eu mostrei na introdução Ela veio instalar acessórios Sim, acessórios Vou mostrar pra vocês aqui quais são esses acessórios Antes, olha aí, caminhonete zero 1.700 quilômetros Certo? E que caminhonete, guerreiros Eu vim andando com ela Nossa, e tá brutal Brutal Arrancada Impressionante Então é assim, Hilux zerada 2021 Acho que é 2021, 2022 isso aqui Aí é o motorzinho da tração Esse motorzinho aqui que colocaram só pra tirar as alavancas da tração É um absurdo, né? Olha aí de onde vem a torrada aí, ó Difusor no escapamento Daí que vem a torradona do... Vocês escutaram? Beleza, guerreiros? E vamos colocar aqui, ó Amortecedores Offshocks e Bilstein Esse cliente aqui, ó Ele comprou dois Offshocks E dois Bilstein Netão, por que que ele não colocou? Por que que ele não colocou os quatro? Pois é, ele falou que vai arrumar os quatro, não sei o que E tal e coisa Aí o que acontece? Ele falou, qual que a gente coloca? Eu falei, cara, vamos botar o Bilstein pra gente experimentar agora? Vamos ver como é que é? Que esse aqui a gente já conhece Aí ele deixou aqui, ó Olha, e outra coisa Eu vou falar pra vocês, tá? Esse Bilstein aqui é já... Alemão Made in Germany Dá uma olhada na qualidade desse amortecedor Guerreiros É impressionante, ó Ó, tem uma... Apenas com a mola original do carro Sem calço Tá vendo? Não põe calço Netão, por que não põe calço? Porque aqui, ó A regulagem de altura tá aqui, ó Aqui tá duas polegadas de altura Aqui tá uma Aqui essa de baixo é a original, tá vendo? Esses sucos aí, ó Essas fresas Cada fresa dessa É uma altura na suspensão A gente mandou colocar nessa mais alta aqui, ó Esse vem guarda-pó Né? O Offshock não vem guarda-pó Cada um... Por que eu não sei, né? Cada empresa define o que que... O que que é melhor Para o uso fruto do seu produto Num mordedor cromado É... De aço escovado, gente Assim Ele transmite muita qualidade, tá? O Offshock está aqui Né? Então, quanto foi esses almocedores? Não sei, guerreiros Não sei O Offshock está aqui, ó É brasileiro, né? Se eu não me engano É diferente aqui o encaixe Só tem uma altura Acredito que seja original Por isso que não muda a... A altura do veículo Certo? Está aqui Ambos tem uma bucha especial embaixo Uma bucha metálica com... Com borracha, com certeza E aqui, ó... Esse aqui também tem diferenciado Essa bucha aqui, ó Certo? Aí, olha que interessante Que olha que informação importante Para vocês, guerreiros O pivô da Tacoma Sabe a torta da Tacoma? Ó, ele é mais alto Que o pivô original Logo é de eixo, a bandeja Vai acompanhar a altura Da suspensão Ele trouxe esse pivô aqui, ó Isso aqui, essas peças Foi o cliente que forneceu Eu quis me colocar Qualite 4WD componentes Ball joint Ball joint em inglês é pivô Certo? Hilux Tacoma de 2005 e 2019 Extend Upper Ou seja, não é o original da Tacoma É que a Tacoma nos Estados Unidos É a nossa Hilux Entendeu? Então é uma peça feita Sobre medida mesmo Ele me falou que era O pivô da Tacoma Mas pela etiqueta aqui, ó Extend Upper É sinal que essa peça É feita sob medida, tá? Não é o original da Tacoma Então eu ia falar pra vocês Que era o original da Tacoma Pelo visto não é Ela é um pivô mais alto Não tem aqui made Em nenhum lugar Tá tudo escrito em inglês, né? Mas escrever em inglês A grande maioria dos componentes Importados são em inglês Então eu vou ver com ele certinho Pra gente colocar esse pivô Aí você coloca lá no pivô A bandeira vai ficar mais alta Pra não ficar forçando o pivô Justamente pela altura do calço Interessante isso, né? E ele pediu pra colocar um calço na traseira Eu vou fazer o seguinte Eu vou ver onde tem esse calço Eu vou ver se eu Como eu tô bem Tô com o pessoal ali Fazendo uns testes de aditivo de radiador Rapaz descobriu algumas coisas ali Aditivo Depois eu falo pra vocês Num vídeo de sabadão Vamos mudar a marca Enfim Ó Eu quero ver se eu confiro O aperto desses grampos Né? Que a mulher tá nova Zero Vamos apertar esse grampo aqui Pra ver se ele tá frouxo Essa mulher zerada aqui Vamos apertar Depois a gente solta Só pra gente ver como é que Se tá frouxo esse grampo ali Beleza, guerreiros? Então mais uma instalação De acessórios Nessa Hilux Os pneus Os pneus também são maiores Tá? O que ele botou o pneu 275 65 18 Com o pneu maior Tá pegando um pouco Lá na bandeja Ó Tá pegando um pouco Aqui no estabilizador Pegando um pouco Lá na bandeja Aí no meio Tá vendo? E um pouco aqui atrás Ó Então o pneu maior Guerreiros Nessa camionete aqui Fica pegando Tá? Vamos colocar Esses acessórios agora Pra ver se para de pegar Ó Aqui pegou bastante Chega Furou O parabarro Ó Pegou aqui Na bandeja também E aqui Já não pegou No estabilizador Que coisa, né? Olha só Aqui não pegou no estabilizador Pegou em cima E pegou mais aqui Que chega e furou Nesse caso aqui Desse lado Pegou um pouco aqui Mas não furou Mas pegou no estabilizador Também Interessante, né? Então, guerreiros Pneu maior Vai fazer barulho Sim na camionete Chique show E olha aí, ó Olha só Posição Oscar Go West 2 Vamos tirar uma foto Pro Henrique Ficar Maluquinho Então vamos Olha aí, guerreiros Do BDA Menino chinês Olha aí O menino mais chinês Do mundo Olha que beleza Rapaz, ficou bonito, hein, China? Bonito, né? Ficou bonito, hein, cara? Olha aí, guerreiros Como que ficou bonito Essa instalação aí Do amortecedor O brilho tem O menino chinês lavou O amortecedor Que tava no carro Lavou Montou Apertou Olha aí, guerreiros Que show de bola, hein? Já falei aqui Made in demand Menino chinês não te troca por nada Nesse mundo Menino chinês Ó, guerreiros Esse lado aqui já tá montado Ô, China O cliente vem aí Ele vai colocar o pivô mais alto Vai colocar, né? Ó, guerreiros Olha o pivô aqui Cês tão vendo? Traz aqui Deixa eu Traz aqui, China Muito obrigado Olha aí A diferença De instalação Aí a manga de eixo Ele vai ficar mais ou menos Que assim, né? Deixa eu ver aqui Uma altura Ele tá aqui, ó Ó o tanto que vai baixar A manga de eixo ali Cês tão vendo? A manga de eixo abaixa E não força o pivô Entenderam? Vamos colocar esse pivô superior aqui, ó Pivô especializado Olha aí É só no BDA 4x4 Que você vê essas informações Fala a verdade Então vocês tão vendo aí, ó Mortecedor Bios Tem com esse pivô mais alto Ei, China Nós não medimos a altura, hein, cara Nós não medimos a altura antes, né? Da caminhonete Guerreiros Eu não medi a altura antes Da caminhonete Pra gente ver certinho A diferença que vai dar De tudo isso aí Mas É... Vamos fazer o seguinte Vamos 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 Depois a gente ver Como é que ficou Beleza? Depois de pronto A gente vê ali Vamos ver no visual Vai ter que ser no visual Não vai ser sem medida Chique show? Vamos lá, então Guerreiros Fala a verdade Esse menino chinês É um menino de ouro, né? Eu pedi pra ele Vim aqui E apertar pra gente o grampo Ele vai tirar o grampo Eu falei Vamos dar um reaperto Só pra conferir Se Tá frouxo Esse caminhonete de nova Olha aqui Cês tão vendo aqui, ó Olha bem o parafuso aí, ó Cadê o foco? Aí, o foco coalizou Olha lá Certo? Vamos reapertar agora Pra ver se vai ter Algum fio de rosca a mais Vai lá, China Ok, China Obrigado Guerreiros Olha aí Caminhonete zero 1700 quilômetros Mais ou menos Os grampos frouxo Grampo frouxo Olha aí Aqui, ó Um fio de rosca Apertou Aqui também Tá ali um pouco menos Aqui também Guerreiros Caminhonete zero Apertou Pelo menos Um fio de rosca E ó Aqui eu falei Se quiser apertar até mais Mas como vai tirar o grampo Não precisa me ficar apertando Mas a ilustração Que esse grampo Está frouxando Assenta, né O molejo Vem montar de fábrica Ele assenta frouxa Então, senhores Probitados de Hilux nova Na primeira revisão Já pede pra conferir O aperto de molejo Beleza? Não sei se a Toyota Está fazendo já Deve estar Mas olha aí Realmente frouxo Chique show Daqui a pouco A gente acompanha Como é que ficou A caminhonete Com os acessórios aí Aí, guerreiros Guerreiros do BLA O cliente mandou Colocar o pivô alto Olha aí Como é que ele ficou Na bandeja Está vendo aí? Deixa eu ficar de longe Aqui pra ele focalizar Na bandeja, né? Olha aí Olha lá Ficou mais alto Está vendo? Aumenta O curso da bandeja Aqui, ó Vamos do outro lado Que vocês vão ver já Como é que fica Olha aí Mas eu acho que China até pintou A bandeja, hein? Que é isso Esse é o menino chinês Olha aí, guerreiros Rapaz, eu acho que vai ficar Legal isso aí, hein? Ó Tadam Passei por baixo Olha aí O apresentador Mig Então, guerreiros Esse aí, ó Instalação dos amortecedores Bilstein Bilstein Esquece? Bilstein Bilstein Bilstraune Isso mesmo Bilstraune A etapa agora De instalação Dos amortecedores Traseiros E do kit Altura Na traseira Olha aí Olha o calço aí E detalhe Está um nicho Neste, pintou de preto Eu queria mostrar pra vocês Antes Como que estava Ou melhor Como que vinha, né? Ele vinha Estava ousado Estava enferrujado Pintou de preto Olha aí Protocolo águia, né, guerreiros? Fala a verdade Protocolo águia É uma forma superior De manutenção automotiva Então, agora na traseira Eu vou colocar os offshocks aqui Esses aqui estão usados Mas Offshocks é pra durar a vida toda, né? Quase Então, ó Mortecedor offshocks na traseira E kit altura Na dianteira Os pivôs Olha aí o pivô Interessante, né, guerreiros? O pivô é interessante, né? Solução top essa aí, hein? Solução boa, hein? Olha só Opa Vocês vão querer ouvir essa melodia Desse difusor aí, né? Eu vou tentar Não lembrar Vou tentar Não esquecer No final do vídeo Beleza? Hilux 2021 Sendo preparada Para o offhoard E vocês estão reconhecendo Aquele rapaz ali? Esse rapaz latino-americano? Ele mesmo O de seu O de seu Exterminador Pegando carona agora Olha como é que ficou A altura que ficou, guerreiros Olha aí A altura que foi essa Hilux É estúpida, né? É estúpida Olha só Vamos fazer o seguinte Vamos escutar A melodia dela Vamos escutar a melodia Aqui na rampa do alinhamento Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha aí o mostrador Como é que ficou Olha o pivô lá em cima Tá vendo aí Como é que o pivô ficou? Então o que acontece? A bandeja fica mais alta E não força o pivô Porque quando o pivô é original Esse ângulo que aumenta na altura Começa a forçar o pivô Interessante Pacada Muito interessante esse sistema E conheci agora também, guerreiros Eu vou falar para vocês Conheci agora Show, né? Lá também Olha lá o pivô Na traseira ali O almocedor no kit Olha o dono Olha o dono Chegou agora aí Dá partida aí Vamos escutar a melodia? Certamente que sim Então vamos Vamos escutar essa melodia Vamos escutar essa melodia Stay there Vamos lá. Ae! Pode desligar. Eu não sei nem que animal é esse. Estou até tropecando aqui. Eu não sei nem que animal é esse. Para a gente falar que animal é esse. Que animal é esse? Ae! Vocês viram a torrada? Um urro bestial. Um grito selvagem de dor de um animal ferido. Que coisa! Que espetáculo! É lindo. É sinfonia, né? Então é isso, guerreiros. Vocês estão vendo aí? Instalação de acessórios na Hilux 21. Olha só. Amortecedores Bilstein na dianteira. E o Offshock na traseira. E olha aqui, ó. Detalhe aqui no pivô. Tem engraxadeira, tá vendo? Então, periodicamente, é bom engraxar esse pivô aí. Esse é o Godzilla. Beleza? É o urso do Godzilla? Esse é o Godzilla. Boa! Vou ver se eu acho... Tem vários, né? Tem o tiramissauro Rex. Tem o outro. Qual que é o outro que você tinha colocado? Tem o jacaré, tem o urso, tem o tigre. Agora é o Godzilla. Boa! Boa! Então, guerreiros. Como vocês viram aí no vídeo, apareceu o Godzilla. Não apareceu o Nuro? Pois é. Foi o de ser o que batizou. Vocês já viram antes, na edição, o Godzilla, certo? Mas quem deu a ideia para o Godzilla, que eu falei que é animal esse, foi o de ser. Beleza? O de ser o homem das ideias. O de ser o homem das ideias. Show! Que vídeo top, né, galera? Que vídeo top. Quer ficar por dentro de todas as informações do Mundo 4x4? Que acessórios, soluções 4x4, como esse pivô? Você precisa se inscrever nesse canal. Não perca mais tempo. Se inscreva neste canal. Show! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço!